No quinto e sexto compasso, nós temos aqui uma progressão melódica, onde eu tenho Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá sustenido. Percebe que Bá, ele desceu a mesma melodia, o mesmo ritmo? Isso é uma progressão melódica, muito utilizado no barroco. Nós temos aqui, logo depois que a gente toca o Sol, a gente coloca o dedo 2. O dedo 2 aqui, como a escala de Sol, o dedo 2, ele vai próximo do dedo 1. E depois que eu ponho o dedo 2, é que eu vou estar tocando. E cuidado para não tirar o dedo 3 do Sol, para não ouvir cheio. E na hora de ir para a corda Lá, cuidado para não descer demais, para também não tocar a nota Mi, como eu fiz agora. Se nós, na hora de tocarmos o Sol, se nós chegarmos aqui perto do talão, aqui no talão é mais difícil de controlar a altura das cordas. Se eu estiver aqui, eu vou ter que ter mais cuidado para tocar o Sol. Se eu estiver aqui, é mais fácil. O ângulo aqui, ele é menor do que aqui. Aqui eu posso estar esbarrando nas cordas. Quando eu tocar o Sol, se eu economizar o arco e me mantiver aqui, na ponta, vai ser mais fácil eu tocar o Sol. Economizo o arco no compasso 4, para que você, na hora que chegar nesse Dó, esteja na ponta. Então, você vai tocar o Dó. Aqui é mais fácil, porque não tem mudança de corda. Mas é preciso manter o 1, 2, 3. Aqui houve a mudança de corda. Mas é tranquilo, porque eu toco o Sol e depois o Fá. Aqui é uma parte mais tranquila. E fazer essa caída, mostrar essa caída é importante. Porque aqui está caminhando para uma semifrase. Nós vamos ter aqui uma semifrase. É como se estivesse quase que encerrando uma ideia. Se eu faço essa caída aqui, fica bonito. Vai estar encerrando a semifrase. Essa dinâmica aqui encerrando é bem bonita. Nós temos aqui a colcheia ligada. Ela tem um impulso maior do que as outras. Ela tem um pouquinho de importância maior do que as outras. Então, eu posso estar movimentando nela. E aí 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 Obrigado.